Fala líder, seja bem-vindo a mais uma sacada de liderança com o Júlio Souza e eu tô aqui de novo com o livro Monge Executivo e eu falei no vídeo passado da resenha do prefácio do prólogo e do primeiro capítulo e nesse primeiro capítulo ele fala sobre as definições, como é importante, eu falei em uns vídeos pra trás do primeiro estágio de desenvolvimento de times, como é importante o primeiro estágio de definições de comprometimento, de envolvimento da sua equipe. Eu quero pegar um trecho específico desse livro aqui hoje que fala sobre tarefa e relacionamento. Você conhece pessoas que são apegadas em tarefas e você conhece também pessoas que são apegadas em relacionamentos e vivem só em um ou só em outro? Vamos desmistificar isso aqui? Então vamos lá, hein? A primeira coisa que ele fala aqui é o seguinte. Ao trabalhar com pessoas... Você tem que conseguir que elas façam... Ao trabalhar com pessoas e conseguir que as coisas se façam por elas, sempre haverá duas dinâmicas em jogo. A tarefa e o relacionamento. É comum um líder perder o equilíbrio e ele começar a se apegar muito em tarefas. E o que que acontece? Ele se apega em tarefas porque tem meta, tem objetivo, tem cobrança, tem gerente acima dele, tem cliente às vezes questionando, cobrando, eu tenho equipe que ele tem que performar. E quando eu me apego muito à execução de tarefas, eu começo a perder um pouco de qualidade nos relacionamentos. Porque a pessoa se sente cobrada, ela se sente exigida e que ela tem que romper, talvez, situações que elas não estejam prontas a fazer isso, né? E aí ele fala o seguinte aqui. No entanto, isso tudo gera uma insatisfação nos funcionários quando vem muita cobrança. E o que que o relacionamento faz? O relacionamento ele direciona para o reconhecimento. Ele direciona para o feedback. Ele direciona para o engajamento. Ele direciona para as pessoas exporem as ideias, contribuindo à sua gestão, contribuindo ao seu processo de liderança. Tudo isso é super importante. No entanto, tem pessoas também que só focam no relacionamento. E quando eu foco só no relacionamento, eu também deixo muito a desejar. Então a chave para a liderança é executar as tarefas enquanto se constrói o relacionamento. Por isso eu falo tanto aqui nesse canal sobre a importância de dar feedback. E você acompanhar as pessoas, dê retorno às pessoas, diga a elas o porquê das coisas. Quando você constrói um relacionamento sólido, as tarefas são executadas de uma forma mais dinâmica. As pessoas querem contribuir com a sua gestão. Eu amo falar dessas coisas. Eu vivo isso há muito tempo. Você sabe que eu sou um dos sondadores da Acordar e Desenvolvimento Humano. E aqui nós temos missão de levar as pessoas despertarem para aquilo que é realmente importante. e parar de sofrer. Trabalhar é necessário. O sofrimento é opcional. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Deixe seu curtir aqui embaixo junto com o seu comentário. E também se você tiver mais alguma dúvida sobre liderança, sobre relacionamento, sobre tarefas, sobre gestão de pessoas. Deixe a sua pergunta aqui embaixo e eu vou responder com o maior prazer. Um abraço. A gente se vê amanhã com mais uma dica do monge e o executivo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho